Oi pessoal, sou a Renata e eu sou o Pedro e hoje nós estamos dando um passeio aqui em Aveiro, Portugal Pois é, apesar de parecer Veneza, hoje não é Veneza, é Aveiro E nós viemos aqui conhecer as famosas rias, onde tem os barquinhos, os molisseiros, como chamam aqui E aí, o que você está achando? Estou achando lindo, maravilhoso, incrível a arquitetura daqui, é muito bacana E nós vamos conhecer um pouquinho da cidade e compartilhar com vocês a nossa experiência hoje Pois é, então vamos lá, acompanha Bom gente, e aqui a gente está na praça do Obelisco da Liberdade Você pode pensar que está na feira de Caruaru, mas não Aqui tem muita coisinha legal para vender, tem umas barraquinhas, tem coisa de comida interessante para provar E muita coisa legal assim, da cultura local, que é próximo a Fátima, tem muita coisa, artigos religiosos, né? Muita cultura, coisas locais E também aqui, tem uma sobremesa bem tradicional, chamada ovos moles É uma sobremesa, e vamos ver se eu crio coragem para comer hoje Bem pessoal, nós vamos provar aqui algumas das delícias de Aveiro, especiarias da casa Esses são os famosos ovos moles, né? De Aveiro Pedro já provou, mas eu vou provar Eu gostei, ela vai provar agora E aqui tem a ginja A ginja é como se fosse um licor, uma cachaça local E ela agora é servida dessa forma, num copinho de chocolate Então, você não toma o líquido Você come o copo com o líquido Muito bom Tossi Porque eu estava esperando menos Menos aguardei Mas para quem gosta de um destilado Muito bom, saboroso, doce E o chocolate dá uma quebrada do meu Os olhos são d'água, mas tem na minha Porque eu gole Quando eu joguei, fui direto na garganta Mas eu tomaria mais Vale Uma garrafa Bom pessoal, chegou a minha vez de provar ovos moles Ele já provou Vamos mesmo ver E aí, o que você achou? Lembra alguma coisa de sabor? Hum Essa casquinha aqui Tem que comer o cavaco chinês do Airabal É a mesma casca Uma casquinha de hóstia E aqui dentro O recheinho Eu achei sim com gosto forte de ovo Assim, não comeria uma caixa Mas Não é ruim não Vale a pena provar, né? É, vale a pena provar Bom gente, então Depois de provar uma das sobremesas mais famosas Aqui de Portugal Que são os ovos moles Nós fomos conhecer A igreja de Nossa Senhora da Apresentação Vulgarmente conhecida como igreja paroquial da Vera Cruz Ela fica ali numa região bem central de Aveiro Bem próxima a feirinha E representa um acesso ao patrimônio histórico e cultural da cidade Vamos conhecer? Bom pessoal Estamos falando baixinho Porque estamos dentro da igreja Como a Renata falou Estamos dentro da igreja de Nossa Senhora da Apresentação Certo? Essa igreja teve 12 anos de construção Ela começou a ser construída em 1606 E teve sua finalização em 1617 Ou seja É uma igreja com 406 anos na data atual Ela passa por diversas modificações no recorrer do tempo, né? Como vocês podem ver Acho que quem tiver interesse Vale a pena dar uma pausa E ler detalhadamente esse quadro Bom pessoal E agora nós vamos conhecer um pouquinho Sobre a igreja Nossa Senhora da Apresentação Em Aveiro Passados tantos anos Conserva ainda toda a sua beleza E faz dela um dos templos mais bonitos da cidade de Aveiro Em Talha Dourada Junto ao arco cruzeiro De separação com a Capela Mor Estão dois retábulos colaterais de Talha Dourada Postos em ângulo O da direita De Invocação à Virgem Padroeira Nossa Senhora da Apresentação E o da esquerda Do Divino Salvador A meio da nave Nas paredes laterais Existem outros dois retábulos laterais O da direita Dedicado à Nossa Senhora da Luz E da esquerda Onde brilha A Cruz do Senhor do Bendito Que deu o nome A uma das irmandades mais importantes da paróquia Que agora está inativa Junto da porta de entrada Do lado esquerdo Encontra-se a Capela Batismal Depois a Capela do Santíssimo Fruto de obras recentes E existe ainda um espaço museológico Que conserva peças de maior relevância Artística e cultural E aí nós resolvemos fazer um passeio de moliceiro Que são esses barquinhos aqui Pois é, esses barquinhos anteriormente eram usados para pesca Eles percorriam todos esses canais pescando Aqui na cidade de produção de sal e de peixe E aí serviam tanto para pesca quanto para o transporte do sal Aqui para a área central da cidade E agora com o desuso deles nessas funções Eles viraram um barco de passeio turístico E vamos percorrer todo o trajeto que dura 45 minutos Sim, o trajeto dura 45 minutos Vai da cidade velha à cidade nova E o preço, né? São 13 euros por pessoa, né? Por adulto E criança até 12 anos custa 6 euros E aí 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 Prometo não acertar ninguém, esta é a parte do Titanic, está bem? É que estamos a dar a volta ao barco, da muralha às rochas são 18 metros. Um barco tem 19! Um barco, um barco, um barco! Não, não, o barco é maior! Mais! 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 E aí o burgueiro lá em Natal pergunta, com emoção ou sem emoção? A gente já balançou o barco, já bateu o barco, já colocou o pedaço, tá tudo certo. O motivo das fritas, o motivo das fritas de todos, é exatamente como as cadeadas em Paris, para o processo de divergência. Você sai por cima da pola, faz a vida, dá um beijo, para o divórcio é o mais fácil, dorma, acompanha a pola. Dá-lhe um beijo, rapaz! Dá-lhe um beijo, beijo, beijo! Dá-lhe um beijo! Rê um beijo! Pessoal, aqui é onde eles carregam os muleseiros né? A Veiro colocou eles aqui e eles estão distribuídos em toda a Veiro. Vale salientar que a Veiro é uma cidade abaixo do nível do mar, então por isso tem todos esses canais. Foram feitos com portas para que o rio baixasse, para que a água baixasse, que não é rio. É uma ria. Eles chamam de ria, que é a inversão, onde a água não vem da serra para cá. Essa água que você está vendo abaixo é a água do mar. São canais que vem do mar até aqui. É um braço de mar que entrou na terra, diferente do rio, que nasce lá na serra e desemboca no mar, que é o contrário. A gente veio comer, veio almoçar num restaurante chamado Dec e Ria. Ele estava bem avaliado no Google e com um precinho do jeito que a gente gosta. E a gente vai experimentar algumas coisas aqui e vai compartilhar as reações com vocês. Bom pessoal, para a entrada nós pedimos aqui uns anéis de cebola. Os anéis de cebola maravilhosos, visualmente falando, que vem acompanhado de um molhinho. Deixa eu virar aqui um pouco. Vem acompanhado com um molhinho. O molhinho da casa, no qual experimentaremos agora. Está com cara de ser um molho picante e iremos ver direitinho agora. Então vamos lá. Bom, os anéis foram bem quentinhos, bem crocantes e já dá para sentir o toque. Maravilhoso. Maravilhoso. Muito, muito bom. Crocante. Até quem não gosta de cebola, gostaria desse anéis. Esse anel está maravilhoso. E o molho tem uma característica interessante. Ele consegue misturar três sabores, apesar de observar que ele é todo artesanal. Tem três sabores. Você identifica facilmente. Ele lembra um pouco do ketchup. Lembra um pouco do molho agridoce da canaria e tal. E também tem um pouco da lembrança do molho de pimenta. Ele é picante, então lembra o molho de pimenta brasileiro. Ele consegue misturar os três sabores de uma forma bem harmoniosa. Ele tem bem interação. Pessoal, e para beber, nós pedimos uma limonada de frutas vermelhas. Um suco de frutas vermelhas. E a gente vai provar agora para vocês. Uma delícia. Tem um fundinho de cítrico, né? Como se fosse um limãozinho assim no final. Com as frutas vermelhas que faz toda a diferença. Recomendo. Pessoal, nós pedimos esse sanduíche com batata e a tradicional francesinha com batata. Me diz o que é a francesinha mesmo. O sanduíche tradicional português. Ele teve sua pressão. Feita por um... O português trabalhou muito tempo na França. Então ele encontrou lá. Eu esqueci que o nome dela do sanduíche francês que aparecia. Mas ela resolveu adaptar. E por isso eu não pensei em adaptar ele em Portugal. E trouxe molhos e outras coisas mais. E deu essa cara aí. E o final todo. E terminou isso tudo virando. Essa do estado foi a nossa vez de referência no país. Mas é como um pão com ovo e carne, né? E um molho. Molho, ovo, batata, tudo junto. Você come de garfo e pata. Você come... Mergulha nas batatas. No molho. E é sentido. Bom pessoal. Depois de termos almoçado. Né? Acho que nem deu pra ver aqui o que Renata comeu. Porque realmente foi tão rápido, né amor? Foi mais ligeiro do que a gravação. Pois é. Mas quer falar o preço pessoal? Mas eu vou compartilhar aqui o preço com vocês. Que eu sei que vocês adoram saber. Esse também é um vídeo que eu gosto de assistir. Então vamos lá. Os anéis de cebola custaram R$3,50. A francesinha, nove. O sanduíche, né? O serrano. Que ninguém viu. Mas que assim. Era gigante. Acho que talvez não deu pra ver porque ela escondeu atrás. Quando usava pra filmar ela, já tinha sido comida. Delicioso. Se você vier nesse local, peça esse sanduíche. Pedro disse que ele provou. Ele achou melhor do que a francesinha. A francesinha tava muito apimentada, né? Pois é. A francesinha tava muito apimentada. Diferente de outra que eu já comi. Era saborosa, mas com a pimenta ficava melhor. Bom, o sanduíche custou R$8,90. E a limonada de frutas foram duas unidades. Então cada uma, dois euros, saiu 4 euros. Aí tem a incidência de impostos, né? Tem o IVA. O IVA e tudo. E no final? Então no final deu 25,40 euros no nosso almoço hoje. Você acha barato ou caro? Fala pra gente. Coloca aí embaixo. O que você acha desse preço? Então, pessoal. Essa foi... Então, pessoal. Se vocês gostaram aqui do nosso passeio por Aveiro, nós convidamos vocês a assistir tanto nossos vídeos anteriores. Se inscreverem aqui no botãozinho. Apertar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos da gente. E nos encontramos em outro lugar, né amor? Nosso próximo destino. Pois é. Tchau. Tchau e até a próxima. Tchau.